Ei, você não pode entrar aqui sem permissão. Eu vou chamar a polícia! O que aconteceu? Senhor... Oficial da polícia. Você... Olá, rapazes, como é que vocês estão? Um espécie de jovem. Vamos ver mais um episódio aí de Solene Files. E um telefone misterioso vai levar a gente para investigar o Sousoujima. Inclusive, qual que é toda a participação dele nesse assassinato da Shouko. Se é que ele vai cooperar, né? Porque eles já viram como é ele. Mas, obviamente, a gente vai ter que fazer o psank. Mas, antes de uma olhada, vamos ao nosso pequenininho do padrão. Pega um áudio de um tisco, chama os amigos e bora se divertir. Mas esse seja aquele jenco. Se não for inscrito, já aproveita e se inscreve. Bora lá. Posso te ajudar? Preciso te perguntar algumas coisas. Eu sou um homem muito ocupado. Você pode me perguntar amanhã durante a hora de negócios. É sobre Shouko Nandami. Você não pode me dizer que nunca ouviu falar dela. Como fato, eu tenho. Foi reportado nas notícias que ela foi morta. Foi reportado nas notícias que ela morreu. Dois dias atrás, às nove e dois da noite, você fez uma ligação para Shouko Nandami. Uma ligação para Shouko. Eu não sei do que você está falando. Sim, você fez. Sim, você fez. Tão muito sangue. Onde vem todo esse vermelho? É um termográfico. Sim, eu sei disso. De qualquer maneira, ele está mentindo. Eu não vou conseguir admitir isso. Como posso fazer ele admitir? Hum. 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 Aiba. Calla seu telefone de novo. Usando a linha do Shouko. Entendido. Você não vai atender? Você não vai atender? É. É da Shouko. É. Olhei para ela te chamar. O quê? Vai parar de tocar já já. Três. Dois. Um. Viu? Tudo bem. Eu liguei para ela. Por volta das nove da noite. Como você disse. Finalmente confessando? Finalmente confessando. Não tem nada para confessar. Eu fiz nada errado. Então por que mentiu para mim? Porque eu não quero ser envolvido nessa coisa sem sentido. Você está dizendo que eu sou um suspeito? Minha chamada foi depois que a Shouko morreu. Minha chamada foi depois que a Shouko morreu. Se eu fosse o assassino, por que eu faria isso? Eu não sei. Mas eu estou fazendo as perguntas. Você tem um mandato? Eu pensei que não. Eu vou deixar agora. Boa noite, detetive. Deixe-me sair agora. Boa noite. Tentei seguir, mas os guarda-costas bloquearam o meu caminho. Venha de casa. Se você quiser sair. Eu ouvi falar dela. Nunca conheci. Viu nos noticiários. Não. Nada. Nada diferente de outros políticos. Veja. Um UFO. Veja. O Mothman. Veja. Uma vovó. Uma mago pornô no chão. Onde? Uma mago pornô no chão. Onde? Você sabe onde estava no frio de 5h? Aqui, na mansão. Eu não sei o que elaborar isso. Talvez a Alessia. Eu não sei. Mesmo se eu fosse, seria confidencial. Date, um minuto. O que aconteceu? Sou está se movendo. Eu não sei. Eu hackei o telefone e estou atrasando o GPS. Não o alugado, mas o registrado no seu nome. Onde está ele? Eu sei. Alguém para o leste. Continue traçando ele. Veja isso. O armazém. O armazém. O que ele estava fazendo aqui? Date, me desculpe. O que foi? Minha bateria está baixa. Sério? Acho que... Não vai ser um problema. Enquanto eu tiver o olho direito. Minha visão está pela metade. Então eu entrei. Tem alguma coisa coberta. Isso é... Não, não pode ser. Isso é... Não, não pode ser. Putz. Mas teve o olho direito arrancado. Aiba, qual é a sua carga? Estou atualmente em 2%. Você pode fazer uma chamada? Estou conectada ao suplemento de energia. O que você... Rápido. Apenas conecte-me com o chefe. Date, o que está errado? Eu encontrei um corpo. O que? Ela foi assassinada. Múltiplas facadas nas costas. E um olho faltando. A localização é no Armazém Ficharia Okiura. A vítima é Iris Sagan. Eu vou falar mais depois. Vou falar mais depois. Mande a CSI para a cena. E mais uma coisa. O congressista So Sojima. Traga-o para o abismo. Espera, por que? Eu vou tomar responsabilidade por tudo. Apenas faça isso, por favor. E ela morreu. Nessa linha ela morreu. Meu amor. Porque em algum momento, em breve, eu vou morrer. Chega-o! Que legal! Que legal! Ege da polícia. 9h48 Você realmente acha que pode ser salvado com isso? Engraçado, eu ia perguntar a mesma coisa. Dottie, calma-se. Você conhece a Iris Sagan, não? Não, eu não. Nunca ouvi falar dela. Ele está mentindo, talvez não, mas ele não sabe o seu nome. Então vamos lá, hora do show do milhão. É... O tempo da morte, onde ela foi encontrada. Uma figura dela, para ver se refresca a memória dele. Vamos mostrar. Então você nunca conheceu ela? Não. Já viu o corpo dela? Corpo? Eu sei que você viu o corpo dela. Baseado no quê? Onde é... Ó, ela foi encontrada... No armazém. São duas pistas agora. Ela foi encontrada no armazém, exatamente onde ele estava saindo. O corpo dela foi encontrada no armazém. E ele estava deixando no armazém. O corpo dela foi encontrada no armazém. O corpo dela foi encontrada no armazém. O que tem a ver com isso? O que tem a ver comigo? O que tem a ver comigo? O que tem a ver com isso? Ah, então você sabe que eu estava lá. E você viu o corpo. Eu não. Eu estava no armazém, mas não vi nenhum corpo lá. Não minta. É a verdade. Então o que você estava fazendo lá? Eu escolho ficar em silêncio. Você o quê? Ficar em silêncio? Como é meu direito, garantido pela lei. Lembre-se que eu sou um político. Foda-se. Ele sabe seus direitos. Date, posso ter um segundo? O quê? Não importa se ele viu o corpo ou não nesse caso? Ele é um homem ocupado. Se a gente o segurar por muito tempo... Você quer que eu pare? Eu tenho certeza. Você acredita que o Sou é o assassino? Ou está envolvido no crime de alguma maneira? Por que não perguntar sobre o álibi primeiro? Bem, eu preciso saber do álibi dele. Então... A hora da morte é dela. Ela foi morta em algum ponto entre as duas e três da manhã. Você tem um álibi para esse tempo? Eu estava jogando Mahjong toda noite. Em um lugar chamado Dora Dora em Shinjuku. Em um lugar chamado Dora Dora em Shinjuku. Políticos gastam toda noite em um Mahjong parlor. Ah, políticos gastam toda noite em um Mahjong parlor. Um exclusivo Mahjong parlor, sim. Em Mahjong, você deveria ter tido três oponentes com você. De fato, eu tinha. Mas todos estranhos. Não lembro de seus nomes. Daca, eu fiz algumas pesquisas. Dora Dora é uma sala privada de Mahjong. E é operada por um indivíduo. Se os quartos são privados, então temos um limite de potenciais testemunhas. So's pocket, e ele é o único que podemos perguntar sobre So's alibi. Especialmente se ele não for um membro de uma das três pessoas que ele jogou contra ele. Ele pode realmente não ter um álibi. Isso não é muito para um álibi, So. Isso é ridículo. Primeiro, você me suspeitou primeiro de Shoko e agora isso? Eu não matei ninguém. Nem Shoko, nem Iris. Inclusive, se eu atrapasse uma mulher, por que eu traia ela para uma armazém? O que você disse? Ele não respondeu, mas eu me lembrei muito bem. Ele deixou escapar. Se eu tivesse esfaqueado. Isso não saiu ainda. Então, ele realmente sabe sobre o corpo. Por que? Relatório da autópsia. Não dá tempo para divulgar ainda. Ele não sabe das notícias. Eu nunca mencionei a causa da morte da Iris. Como você sabe que ela foi esfaqueada? Porque... Porque você fez? Não seja estúpido. Então, como você sabe? Então, como você sabe? Então, como você sabe? Então, como você sabe? Pare de... Pare de... Evitar as perguntas e responda. Boss, dê-me permissão de sinker. Ele não pode esconder o que tiver na sua cabeça. Você tem. Você tem. Você tem. Sink com ele. Bora lá. Eu coloquei o sono em indústria química. Mas, não se preocupe. Isso não vai afetar o sinker. Ele colocou num... Num sono induzido. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Não esqueça. Seis minutos de limite. Tu diz isso toda hora. Bem, vamos começar. Você testemunhou a minha técnica superior de direção? Foi uma bosta. Parabéns. Sim, eu vi você causar um acidente. Não! Eu apenas pressionei o pedal errado. É isso que você chama de acidente. Oh, olha isso. Não muda o assunto. Observe as circunstâncias. Em uma palavra, eu diria que é estranho. Talvez seja a natureza corrupta se manifestando em si. O somnium do homem é quase tão corrupto como ele é. Eu estou impressionada. Ah, não se preocupe. Ah, isso é um péssimo sonho. Vamos pegar as leis que precisamos e sair daqui. É a Iris. O que ela está fazendo aqui? O que ela está fazendo aqui? Está correndo com a faca. Não podemos chegar mais perto? Não podemos. Essa silhueta que vimos. Isso é o Somnium. Durante um tempo, nós experimentamos os sonhos dos sujeitos de uma terceira pessoa. Em outras palavras, deve ser ele. Não posso dizer com certeza, mas provavelmente. O que está acontecendo? Parece que o tempo está em looping nesse espaço distorcido. O tempo está em looping? Você não consegue fazer nada sobre isso? O que exatamente você quer que eu faça? Você está me dizendo que eu tenho que assistir essa cena de novo e de novo? Eu não quero assistir isso. Bem, então... Eu acho que a gente pode ajudar ela. Eu acho que a gente pode ajudar ela. E aí a gente pode... Perguntar para essa manifestação de Iris algumas perguntas. E aí a gente pode... Perguntar para essa manifestação de Iris algumas coisas. Hum? Claro. Faça o que tiver que fazer. Sim. Temos que salvar a Iris. Não importa o que. Sim. Mas para fazer isso, temos que fazer algo sobre essa caixa de madeira. Segunda trava mental... Primeira trava mental. Segunda trava mental. Terceira trava mental Quarta trava mental Caramba Vamos lá Ajude eles a escapar Um fortaleiro Um fortaleiro Um fortaleiro Peguei isso, deixe-o comigo É hora de libertar o rei do Drift. Você não bateu um minuto atrás, não? Além disso, o forklift é de front-wheel drive. Há algo aqui. Talvez você pular. Talvez você pular. Você tem a ideia de uma criança? Um espaço distorcido apareceu. Um espaço distorcido apareceu. Ahn... jogar alguma coisa, colocar suas mãos ou gritar. Não, gritar não vai ajudar. Hum... Coloca a mão, vai com um botão. Aqui? Sim. Minha mão. Sim, você pode fazer isso. Isso é o que eu preciso. A Cátia. O que que é que eu falei? Ahn... Fiquei esse menino ali mesmo, mas não há. Já vi um personagem como esse. Eu não tenho tempo para mover cada uma. Essas caixas também estão no caminho? Nós não temos tempo para mover cada uma. Se apenas pudéssemos usar aquela caixas. Cinco minutos mais tarde. Você está na casa? Eu não consigo ver dentro. São só dez segundos? Vamos. Essa porta deveria levar ao armazém, mas... Para outro lugar. Tem um controle aqui. Isso é um tipo de painel de controle? Ahn... Baixar nível, investigar... Aumentar nível... Vixe... Eu vou usar... Sei lá... Então não vou aumentar nível, nem abaixar... Investigar só não vai adiantar nada, acho. Então... Um combo. O que é difícil para os humanos inputar? Sim. Combo de geotraging. Ok. Um combo de raiva. Não. Espera. Eu vou colocar essa sequência de comandos... Para quem vai ser assim. Eu acho que você pode fazer isso. Vou tentar. Porque se ela ficar mexendo nisso, eu acho... O negócio vai mexer mais de uma vez. Não vai só subir e descer. Entendeu? Ele vai mexer mais de uma vez. E fazer um estrago. Hum... Se moveu. Traga! Isso é um KO! Hehehe... Mas eu acho que ainda não deu, né? Hum... Tem coisa no caminho. Ai... Se ela conseguisse entrar naquele voo... Tem. Tem. Abriu mais uma rota de escape. Mas ainda não é o suficiente. Mas ainda não é o suficiente. A porta de guarda. Vamos entrar. Delivery! Eita, tem um segredo ali. O que? Mais um segredo... Hum... Mais uma porta. Mais uma porta. Mais uma porta. Estamos com pouco tempo. Nossa! E sem coisinho. Hum... O que é isso? O que é isso? Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. The seaweeds made of this way... Was the delicacy for the noblecy during the Heian era. Hum... Nobody need to hear your superfluous narration. Ninguém precisa ler... Entender a sua narração. Só precisa... Diminuiu o tamanho dela Putz Deserguei aquela coisa ali De novo Essa caixa está no... Essa caixa está no caminho Tem alguma coisa embaixo disso? É, a gente vai ter que puxar Deixar uma maneira de puxar aquilo Uma porta do... Três minutos, documento Desenvolvimento Eita, Priola Painel de controle Será que é o mesmo painel de controle? Dessa vez a gente precisa subir Então... Subi Entendido Tem alguma coisa embaixo disso? Tem alguma coisa embaixo disso? Ok Tem alguma coisa que eu tenho Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? A Skyris foi salva. Aquela sombra deve ser. Teve mais uma conquista alcançada. Que eu não sei o que foi. Na hora que eu peguei o segredo. Deixa eu ver. Encontre seis itens escondidos no Somnion. Essa foi a conquista alcançada. Terceiro dia, domingo. A Iris estava no Somnion mais cedo. Sim, nós vimos. Uma figura não identificada tentou esfaquear a Iris até a morte. E Date e Aiba. Quem é aquela figura? Provavelmente o próprio Sol. Se você já terminaram, aprecem-se e me liberem. Ah, ele acha que ele vai ser liberado. Imagina que o cérebro humano é feito de dois elementos. Memória e um algoritmo de estrutura. A primeira é preferida porque a outra pode ser problemática. A gente pode colocar as coisas baseadas nos inputs que são dados. Para fazer isso mais fácil de entender, comparar isso a um computador. A memória é como um disco rígido e o algoritmo é o programa. Esse programa controla tudo que tem, da função da cognitiva até os instintos primitivos. Esse programa é o que cria o fenômeno da consciência. Em resumo, é o seu algoritmo ego. O que você chama de mente. Reconhecimento, cognição, consciência. Todos esses processos são incompreensíveis sem o algoritmo ego. Contudo, o sistema do Wadjet está revolucionando a maneira de pensar sobre consciência. O sistema do Wadjet controla o meu programa core. Usando o Wadjet, você pode mapear os circuitos neurais do cérebro humano. E nós descobrimos um circuito específico que é a chave para o fenômeno da consciência. Porém, nós humanos ainda não conseguimos acessá-lo. E, mesmo assim, os humanos ainda são incapazes de total compreensão. É muito mais complicado. Mas, mesmo que a gente não entenda isso, A gente ainda pode usar. Você não precisa entender de eletromagnetismo para usar um micro-ondas. O sistema do Wadjet é como nós vamos ser capazes de extrair a consciência do psink. Isso é o que faz o psink possível. Agora? Ahn... Eu já vi no monitor. A Iba está salvando a Iris quando ela está sendo roubada. Claro que, desde que você e a Iba estamos juntos, É como se você tivesse salvado ela. Mas isso é apenas um sonho. Não é real. Se salvar ela, ela não vai salvar ela agora. Desculpa. Eu sei, eu sei. Ahn... Não, nada ainda. Eles chegaram um tempo atrás, mas... Essa casa é criada pela Okiura. Eu sei. Iba, você pode ver se é a Okiura que nós conhecemos? Você pode checar o que é... O que a gente sabe do Okiura. Surgeon. Você está brincando com mim? Você sabe que o que encontramos no insomnium não pode ser submetido como evidências na corte. Além disso, nós não sabemos com certeza se aquela figura é o Sol. Você disse que era. Eu disse que provavelmente era ele. Ahn... Excuse-me. Hum? Eu estou aqui. Eu posso ouvir tudo o que vocês estão dizendo. Começa a pensar nisso. Eu ainda não ouvi sua explicação para isso. Tem. Você ainda tem... A gente ainda tem que ouvir uma explicação para isso. Dois dias atrás você ligou para Shoko. Por volta das nove da noite. Por quê? Isso é uma questão privada que eu não vou discutir com você. Ahn... Qual o seu álibi para o assassinato? O que você estava fazendo? O que você estava fazendo? Cinco da noite, dois dias atrás. Lendo um livro em casa. Nossa! Que álibi! Ou... Você pode perguntar para o meu guarda-costas ou para os meus bodyguards. Você pode perguntar para todos os funcionários dele, nem ferrando. Eles vão confirmar para você. Eles vão confirmar para você. Com muito dinheiro. Isso encaixa com o que o guarda-costas disse. Isso encaixa com o que o guarda-costas disse. Mas eles são como família para ele. Mas eles são como família para ele. Eles vão mentir para proteger seu chefe. Eu estou falando para você. Eu não sei nada. Isso é impossível. Eu vi eles no seu sonho. Você tem memórias dela. O que você está falando? Eu não entendo o que você está falando. Eu não fiz. Você está planejando de ser louco toda noite? Você está brincando de idiota toda noite. Como você sabia que a Iris foi enfraqueada? Eu ouvi. O que? Ao meu caminho para este lugar, eu ouvi que aquela mulher estava falando. Alguma coisa sobre uma garota que foi enfraqueada. Você está falando sobre mim? Sim, você. Eu... Não me lembro exatamente o que eu disse. É possível que eu tenha mencionado um corpo com enfraqueadas em trás. O que eu tenho mencionado? O que eu tenho mencionado para o chefe? Oh, meu Deus. É impossível determinar agora. Ele muito bem nãoomeviu o corpo do IRIS, não. Ele ainda deve ter visto. Ele estava na manutenção. Mas isso significa que podemos concluir para certeza que ele viu o corpo? Tem mais alguém para a gente falar? Eu tenho você. Mas a gente já sabe como o psink funciona. Durante um psink, a consciência do psink é levada ao psink. Eles entram ao psink, ou, mais rapidamente, a consciência do psink. E esta vez, a memória do psink são deixadas no seu corpo original. Imagine um psink. O psink é o psink que entra no psink. Na verdade, a gema e o ovo. O psink é o psink. O psink é o psink é o psink. O psink é o psink é o psink. Mas, para ser preciso, não é só o psink. Quando psink, um modicum de dados de memória pode ser enviado ao psink. Imagine separar um ovo de 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 ovo. Não importa como você provoque, algumas das ovo de ovo sempre vai ficar com ovo. A parte branca sempre vai estar presa um pouco na gema. Isto é só assim. Como é isso? O psink lembra algumas pessoas e objetos que apareceram no somnium. Mas podem não ter uma forma clara. Nossos sonhos são, às vezes, falsos ou não. Mesmo o psink mesmo do psink. Eu disse antes que o psink experimenta o sonho da perspectiva de um observador. Eu disse que é a perspectiva de um observador. Mas talvez eles não tenham uma visão objetiva de si. Como um mirro ou uma foto. Talvez ele nunca se viu em televisão. Raro para um político. Mas não se ouviu. Ele tem uma falta de ver a sua imagem. Ele permanece stoic e inattachado, apesar da sua posição de poder. Eu acho isso muito poderoso. Ser capaz de colocar o seu ego e ver como Deus te vê. É uma habilidade que muitas pessoas carismáticas compartilham. Ele pode não ter uma visão objetiva de si. Então, mesmo se essa figura é ambígua. Isso eu sei. Talvez. De fato. Desculpa de chamar. Este é o Date do Abyss. O que aconteceu? Ei, desculpe chamar do nada. Tem alguma coisa que eu quero que você cheque. Tem alguma coisa que você quer. Está bom, Date. Você disse que encontrou corpo na peixaria, no armazém. Sim, isso é certo. Por que? O que aconteceu? Não está aqui. O que não está aí? Encontramos por todo o armazém. Não encontramos nenhum corpo. O corpo sumiu. Alguma coisa muito esquisita. Alguma coisa muito esquisita. Lembrando uma das linhas do tempo. E ele tem a polícia nas mãos? Será que o senhor não está envolvido de alguma forma? O que você quer dizer que não tem corpo? Já olhamos em todo lugar. Mas... Date, eu não estou duvidando de você. Eu não estou duvidando de você. Mas você tem certeza? Sim, tenho certeza. Eu vi isso. Eu vi o corpo da Iris com o meu próprio olho. Então, talvez alguém moveu o corpo. Entre o tempo que nós deixamos e a CSI chegou. Não. Tem outra possibilidade. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é a outra possibilidade? 11 e 58. D-Date? D-Date? Iris? O que você está fazendo? Bargando em sem apressar a porta? Simplesmente abrindo assim sem tocar a campainha. Oh, você vê, Mizuki acabou de ficar no meu lugar. Hum, algo errado? O mundo mudou. Será que o Psyc foi uma premonição? Será que reverteu a condição dela? Ou outra coisa? Bem, essa linha do tempo parece um pouco assim... Esquisita. Mas a gente vai saber um pouquinho mais nos próximos episódios. Eu espero vocês lá então se gostaram. Deixa aquele vídeo aqui, é só clicar e colocar um comentário falando o que você achou. Compartilha alguns amigos que é muito importante. Se não for inscrito no canal, já aproveita e se inscreve de vez em quando para receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo.